Copa Rio Sul de Futsal. Ontem foram disputados os primeiros jogos do Grupo D. Empurrada pela torcida, Mendes dominou do início ao fim e goleou Valença dentro de casa. Vontade. Garra. Tensão. Isso é Copa Rio Sul de Futsal. Mas volta um pouquinho. Antes da bola rolar, os dois times se juntaram para homenagear Bruno BW, atleta de Valença que morreu no ano passado. Mendes, de azul, encheu o ginásio Nicola Sandora porque sabe que o time é patrimônio da cidade. E torcida gosta de ver... Gol! E só levou oito segundos para sair o primeiro. Foi só um aperitivo para o show que viria a seguir. Thiago Braga achou o Moreno, 2x0. Ailton Júnior, 3x0. E, quando precisou, o Tarsis pegou tudo lá atrás. Agora, pausa para uma dose de fofura com essas belezinhas dançando no intervalo. Para não perder o ritmo, mais baile de Mendes no segundo tempo. Vitinho abriu 4x0. Leozinho descontou para Valença. E, a partir daí, a experiência falou mais alto e os veteranos de Mendes dominaram. Um gol atrás do outro. Fim de jogo. Mendes 10, Valença 1. Mendes, então, largando na frente nesse grupo D. Uma noite de festa em que deu tudo certo. A torcida foi embora para casa muito feliz. Mas foi um jogo muito especial, principalmente para esses jogadores aí que tem lenha para queimar em busca do tricampeonato. Não ganhamos nada. Foi apenas um jogo. Está começando a competição. Mas nós estamos no caminho certo. Começamos no caminho certo. E isso que é mais importante. E quero dar os parabéns para todo mundo. Todo grupo. E para toda a torcida que compareceu. Lotou o ginásio. E isso foi muito importante. Muito essencial para o resultado hoje em quadro. A gente tem uma equipe experiente, mas só que tem uma juventude chegando, que está conseguindo demonstrar, desempenhar um bom papel e está conseguindo fazer essa mescla de juventude com experiência e conseguir manter a intensidade sempre alta. Viemos aqui jogar com uma grande equipe. Sabíamos da dificuldade que seria, porém a equipe já vinha treinando bem, mas hoje infelizmente tivemos um dia triste. E vamos buscar o treinamento aí para poder melhorar na próxima rodada.